Ligou? Boa, hein? Você é um paiolão, rapaz? Que que é isso aí? Ah, rapaz. Um pintado, um barbado. Que que é isso aí? Tá uma caranha. Não é tilapia não, rapaz. Que que é isso? Você é um monstro. Lindeza. Galinha? É aqui, ó. É galinha, né? É curicaca? Fala, meus amigos. Tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal Marques e Nessas Carias. Meus amigos, hoje viemos de novo aqui atrás da tilapia. Viemos pescar. Vim de convidado aqui num ponto aqui. E vamos lá, vamos ver se tá capturando aqui as famosas tilapias monstruosas. Será que não é pesca? Tem cara aqui na tilapia, meus amigos, aqui nesse barranco hoje. E tem muito, né? Pouco, não. Ó, tamo aqui com o Fernandão. Será que hoje sai a sua, Fernandão? Hoje sai. Será? Vai sair? Hoje vai. Então, beleza, então. Vamos lá. A sorte tá tudo aí, ó. Aí, ó. Olha aqui, a pegada bruta também tá aqui, ó. Berlândia. Tamo aí, igreja. Pega mesmo, vi? Mas tenta. Olha lá, ó. Porque lá não gosta de aparecer, não. Olha lá. Mas eu vou filmar aí. Esse aqui é o gueto? É o gueto. Aí, ó. O gueto também é matador de tilapia, meus amigos. Aí, tem galera ali pra baixo também. Olha lá, ó. Rapaz, o poço tá cheio hoje, ó. Meus amigos, vamos fazer uma pescaria de tilapia hoje. Bem gostosa, se Deus quiser. Eu tô aqui, tô lutando. Sai, formiga daí. Formiga tá querendo aparecer na filmagem. Tô tentando fazer uma captura de 4, 5 quilos. Já tem um tempinho que a gente tá vindo, pelejando, né, Fernandão? Mas nós não estamos conseguindo acertar elas. Mas hoje, se Deus quiser, a gente vai conseguir acertar essas tilapias monstruosas. Ó, o do menino ali tá puxando. Será que nós pegamos um ao vivo já? Na apresentação do vídeo? Olha! Que que é o rapaz? Essa foi quase, meu parceiro. Mas valeu. Amigos, então vamos lá. Vou mostrar as iscas. Passamos na agropete no bairro Paikambu, né? Não pode esquecer da ração de coelho. Ração de coelho e a ceba, ó. Tem que fazer o barulhinho, amigos, ó. Tchu-tchu-tchu! Ó. Aí, rapaz. Tem que ter. E vamos lá. Isca. Minhoca. Cadê as minhocas, meu parceiro? Minhoca. Aqui, ó. Minhocona. Top. Olha só. Só minhoca de qualidade, amigo. Grande e grossa. Cê tá doido. Que que é isso, ó? Olha só. E a famosa massa da hora, meu parceiro? Massa da hora. Cadê? Aí, ó. Que sabor é essa? Maracujá. Maracujá? Essa é a top, hein? Onde encontra essa massa aí? Na agropete, amigos. Barco Paikambu. Perto do motel Vênus lá. Cês encontram lá. Fala lá com o nosso amigo Marcelão lá da agropete. Cês conseguem a massa lá. Show, meu parceiro. É isso aí, então. Apresentado as iscas. Apresentado todo o material. Apresentado a galera aqui do barranco. Vamos lá. Aquele velho editado do nosso canal. Chega de enrolação. E bora, bação. Tchau, obrigado. Fui. Sério? Fala, vamos pegar esse CD, hein? Vamos pegar esse CD. Pegou, negão? Pegou, ó. Ela vem aqui no meio. Aô, garotão. Boa. Como é que é o nome, caralhão? Como é que é o nome? Da equipe. É, uai? É, pegado do Bruno. Aô, meu parceiro. E como é que fala quando o peixe toma uma linha desse jeito? Canta. Canta linha, bicho de doido. Olha lá. Essa tilapia é muito grande. Grande. Tem que falar canta a flexão, vi. Nossa, grande demais. Nossa, velho. Grande, hein? Olha aí, meus amigos. Boa, hein? Será que é um record, cara? Será que é um gigante, meu parceiro? Olha aqui, ó. Olha só. Ah, meu parceiro. Fez igual a... Nossa, era grande demais, cara. O que você tem que me falar, meu parceiro? Faz parte. Faz parte, né? Nossa, amigos. Tô botando fé que hoje vai sair o recorde nacional. Seis quilos. Brincando. Nossa, velho. Igual CD, cara. Mas vai dar certo, meu parceiro? Aqui. Turou? Esticou e cortou. Você tá doido. Vamos pescar, vamos pescar. Esse menino que me deu a massa aí. Tinha uma cadeira igual a que o menino ele tem ali. Esse, o Marcelo. Na galã não tá puirando. Ele foi e pegou. Pegou umas tilapas boas. Pegou umas oito tilapas. Ele olhou e falou assim. Alguma coisa tem que ficar pra trás. Você tem problema na perna, sabe? No joelho. Ele olhou pra cadeira. Já que você já tá ruim mesmo. Já que a tua cadeira não é tão pau na cadeira. Ô, rapaz. Olha lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Opa. Aí é Felipe doidão, rapaz. Você tá doido, motorista. Cadê, Felipão? CD. CD? Não, você tá brincando, mano. CD? Não, que CD, rapaz. Você tá doido? Esse tamanho aí, né? CD, não. O chato que você tá fazendo aí, meu filho. É grande? Aqui, ó. A gente vai passar agora aqui, ó. Tem que pegar um papel. Nossa, que tamanho, rapaz. Olha lá. Pega pra ele, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tô em cima aqui do... Aô, Felipão. Oê, rapaz. Aqui não. Como é que fala? Aí, ué. Canta, flexão. Ó. Deixa eu teimar aí. Você é um paiolão, rapaz? Que que é isso aí? Ah, rapaz. Cadê que eu tô aqui em cima do pau, rapaz? Olha aí, você vê que eu tô. Olha lá, amigos. Olha lá, ó. Ó o tamanho que te ajudar aqui, negão. Vem, neném. Vamos, vamos, danado. Aô, rapaz. Desencantou. Desencantou. Tá no passado. Que a pegada nela aqui, bruta, pra nós ver. A menina. Olha só, rapaz. Segura aqui, Felipão. Felipão, só fazer as honras com seu peixe, beleza? Como é que fala, fi? Mostra a cara, danado. Aê, garotão. Vamos lá, show. Aí, Marcelo. Tá, fi, tem vazão aí. Eu não trouxe nada a cordinha. Ah. Toma, Zé. Ô, Igão. Ele tirou ali, Igão. Vai tirar uma granola também, né, meu parceiro? Tentar. Fernandão, e aí, fi? Ó, a gente tá aqui esperando dar uma ação. Então, vamos lá. Eu acho que começaram com a ir assim, ó. Quando começaram com a ir, eu deixava. Pegou? Boa, hein? Ficou bom, fi. Você vai dar aquela granola de novo, garotão? Hum. Caramba. Agora, essa sai, meu parceiro. Não tem. Nossa, ela é grande, hein? Boa. Boa, hein, Gão? Boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa mesmo. Boa, 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 boa mesmo. Boa, boa. Olha só, amigo. Você tá tenso aqui e nem foi gritando. Negão. Já escapou duas Grandonas e não está É grande? Que isso? Você está doido? Boa Olha o tamanho dela Olha rapaz Agora sim meu parceiro Vou mostrar a cara da danada Olha lá Rapaz Pegou um anzol dentro e um por baixo Escapava não Escapava não? Olha ali amigos Vem pra cá Deixa eu te ajudar aqui Vamos tirar aqui primeiro Pegando sol nela Escapava não Nossa gato bonito Vem pra cá Tá do sol Mostra a cara da nada Aí rapaz O tamanho dessa aqui Aí agora sim Mostra a cara da nada E sigam Olha lá meus amigos O tamanho dessa mostra Rapaz Top Brigou hein Tá sem rabo Aí garotão Show hein parceiro Vamos pra próxima Vamos pra próxima Tá Aí Tem algum oferecimento Parceiro? Vai Meus amigos lá da pegada bruta Lá ó Aí amigos da pegada bruta Pegou gueto Opa Vamos lá filmar o gueto Galera Hoje só tô de De cameraman Hoje É Nó Que é boa gueto Rapaz Vamos lá perto lá amigo É daquela gueto Será que é Olha 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 Rapaz Canta Flexão Nossa Véi Vai subir Olha Olha Varinha Varinha Rapaz Olha É aquela Que você perdeu Essa aqui Viu Rapaz O peixe tá brigando Com força aqui E que é isso O gueto Rapaz Olha só Boa gueto O que você acha O gueto pega tilapinha não Seleciona Seleciona Nossa Tá brigando Que isso Oi Igão Hoje só tô filmando Vai dar certo Ainda Onde já tá indo Correu o poço inteiro Olha Pai Eu tirei aquela Olha ali Pra correr pra lá Você viu Nossa Vamos ver se eu falei Que são cantando No burinete Olha 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 a vara Amigos Olha como é que tá O esquema Pesado É um toco Rapaz É um pintado É um pintado É um barbado Que que é isso aí Gueto Uma caranha Não é tilapinha não Rapaz Que que é isso Isso é um monstro Rapaz Mas essa aí tá brigando Essa é grande Grande hein Nossa Ah rapaz O que ela tá brigando Olha lá O que ela tá brigando Pegou ela de lado Olha isso Olha isso Não Mas tá bom né Tá bom Acho que era Uma gigatona Pegou ela pelo lado Amigos Por isso que ela brigou Desse jeito Vai que ela levanta Pra nós ir Guetão Olha lá Amigos Olha o tamanho Olha o tamanho Dessa menina Aô Gueto É isso aí meu querido Parabéns Tamo junto Tamo Vamos lá Vamos pescar né Tamo Gueto é meio caladão Amigos Ele é Ele é mais tranquilo Né Vigão Ele é mais caladão Meio caladão O cara que pega muito Tilapia é assim mesmo Carado É verdade Vamos lá Mano Rapaz Eu peguei um CD Pelo menos Rapaz Eu não peguei nada Rapaz Mas esse tá muito Moço Só tá tremendo Cara Não olha isso aqui Vai lá a boca na massa Só tá tremendo Assim ó Nem pra você Ah igão Agora eu descobri Como é que ele tá puxando Hoje Se o CD tá puxando Imagina a tilapia Amigo Se eu falar que eu não peguei nada Até agora Olha o CD Mostra a cara Danadão Esse aqui é grandão Ó Alguém pode me zoar Vamos embora com o dedo Vamos lá Vamos lá Ô rapaz Rapaz Ah garotona Não pega a tilapia não Rapaz Hoje Taguara Rapaz Olha Pulão mais top Veio Olha que bonito Olha na minhoca Você viu Achei que era piapara Que louco Vamos tirar aqui Opa Eita Com dois anzol Aqui embaixo Esse aqui é perigoso Aí ó Olha só Meus amigos Deixa eu mostrar pra vocês Olha Que lindona Tá guarona Ô meu parceiro Primeiro eu desencantei Agora Nós ia fazer um fritinho Mas Só essa né Meu parceiro Não dá não Não dá Aí ó Vamos fazer a soltura da menina Hoje vai ver Hoje Hoje já tá com o sor Tá agora Não vai ver atrás de tilapia Viu Não vai ver atrás de tilapia Vai lá Vai lá minha filha Descansa Descansa o caramba Rapaz Vazou Show Três quilos Crenha daí Pegou 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 parceiro CD bravo Tilapinha Olha ali gente Essa é grande Essa é boa Deixa eu ver Olha o tamanzinho Mostra a cara Danada Cavalona Pior né Pegou nada Hoje Show 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 Fih Pegou No final do vídeo Meus amigos Então vamos fazendo assim Vamos fazendo assim Hoje Marcos Mendes Zero tilapia Fernandão Zero tilapia E o Igão Hoje a pegada bruta Três Aí ó Pegou três Hoje meus amigos O dia é dia mesmo Não tem base não E aí pegou aquela Cavalona Amigos Mas Pescaria tem disso Meu parceiro Tem dia a gente pega A gente não pega E hoje já não teve nem ação Hoje tá fraco Não tá? Hoje foi um dos dias mais fracos Eu já vim Muito fraco Mas Ó Não vou desistir Vou pegar ainda A tilapia de 5kg Se Deus quiser Vou encerrar o vídeo Filmando aquele Aquele Aquela galinha ali Ó Galinha? Que que é aquilo? É galinha né? Curicaca? Que isso? Ó Aô rapaz Tchau obrigado Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau